Surge uma nova estrela na música brasileira. O nome é Soraya Moraes. Esta semana ela foi a grande surpresa na entrega do Oscar da música latino-americana, o Grammy. Soraya! Soraya! Ainda era madrugada e os fãs já estavam agitadíssimos no aeroporto de Cumbica, em São Paulo. Quando Soraya apareceu, foi uma festa só. Todo mundo cantou junto Som da Chuva. Com essa música, ela ganhou o prêmio de melhor canção brasileira do Grammy latino deste ano. A chuva, a chuva, a chuva, a chuva. Soraya venceu também na categoria Melhor Álbum de Música Cristã em Português e Melhor Álbum de Música Cristã em Espanhol. Chuva de glória, chuva de vitória. O valor do prêmio vai levar as pessoas a ter um interesse a mais, a conhecer a música gospel. Por tantas conquistas, uma surpresa, digamos, glamurosa. Nada como voltar pra casa de limousine, né Soraya? Esse peso todo, vale o quanto pesa? Vale, com certeza. Cada lágrima, cada madrugada no estúdio, cada problema que a gente enfrentou, cada aniversário de família que eu perdi, cada aniversário de amigos, nascimento de bebês de amigos que eu não pude ir no hospital visitar. A gente perde muita coisa, porque a música se torna a nossa vida, né? Soraya, me diga uma coisa. A ficha já caiu? Olha, tá caindo a ficha, vai demorar um pouquinho mais. O sonho de virar cantora também foi construído aos poucos. Soraya começou a cantar ainda menina, aos oito anos. E pra chegar ao topo da música na América Latina, foi preciso muito esforço. Eu tinha um sonho de gravar um disco, mas a gente não tinha dinheiro nem pra gravar uma fita cassete. Mesmo meu pai sendo muito humilde, ele sempre investiu no meu dom. Eu nunca vou me esquecer que um dia ele vendeu um carro. Um carro não era zero, era um carro velho pra comprar um piano usado, pra eu poder estudar em casa. O pai não foi o único homem a participar da trajetória da artista. Então vamos lá conhecer um pouco das premiações que a Soraya recebeu e também conhecer o marido dela, porque ele tá escondido lá, né? Bom, porque ele é muito dímido. Marco e Soraya se conheceram num concurso de música. Este foi o meu primeiro troféu em 1991. Foi aquele que ele era jurado, Marco, é isso? Isso, isso mesmo. Eu ganhei o troféu e ele ganhou meu coração. Ela e o marido chegaram a vender marmitas pra sobreviver. Aos 35 anos, mãe de raíça de 13, Soraya Moraes se lembra do início da carreira, em 1992, quando cantava numa banda de rock gospel chamada Metanoia. Mas foi na carreira solo que Soraya se encontrou pra valer. 10 CDs gravados, 2 DVDs e muitos prêmios. O reconhecimento internacional veio quando ela entrou na Line Records. Houve uma mudança radical na minha vida. A visibilidade, ela cresceu mil vezes mais. Eu ganhei meu primeiro Grammy. Este ano, Soraya venceu estrelas da MPB, como Djavan, Sérgio Mendes e Vanessa da Mata. Nós temos muitos talentos na música brasileira. O Brasil é imenso. Todos os dias nasce um talento. E dentre tantos, eu acredito que Deus me escolheu pra este ano, tá vivendo esse momento. Pra mim, isso é graça. Bom, gente, obrigado a todos vocês do Domingo Espetacular, que vieram me visitar aqui na minha casa. E aqui a minha banda, o pessoal já chegou, nossos músicos. E a gente tá se preparando pra viajar, pra fazer um show. E não pode parar, né? Tem que continuar. Vambora, gente! E vem! E aí E aí E aí E aí E aí E aí